Bem-vindos ao Open Summit, segmento Open Insurance, uma organização da OX, a qual agradeço o convite. Meu nome é Márcio Paes, mestrado em Inteligência Artificial pela COP, com mais de 32 anos em experiência em TI, atuando em várias seguradoras. Atualmente, eu sou o CEO da Sistran e, neste evento, sou co-curador e mediador. Hoje vamos debater sobre um assunto polêmico e, sobretudo, muito rico em detalhes, seja no próprio entendimento do conceito e nomenclaturas, assim como no efetivo emprego de estratégias de TI para atender às áreas fins das seguradoras. E, evidentemente, catalisadas não só pelo OPIN, mas também pela preemência de modernização dos legados e difusão das jornadas digitais das seguradoras. Então, inseridos nessa conjuntura, vamos discorrer sobre o desafio da escolha dos caminhos entre implementação de RPs ou produtos, pacotes de software core internacional ou nacionais, ou desenvolvimento interno através de plataformas de desenvolvimento, aceleradores, low-code, ou ainda através de integração de serviços, plataformas prontas de terceiros ou adições de APIs internas ou externas. Ufa! É muita opção. E, a fim de construir um ecossistema de soluções tecnológicas de apoio ao negócio das seguradoras e, lógico, fugindo dos modelos equivocados que resultaram em inúmeros casos de insucesso no mercado brasileiro, Bom, agora não vou dar mais spoiler nenhum. Vou agradecer a presença desses executivos de TI com capacidade comprovada e apresentá-lo, pois teremos painelistas falando sua sub-experiência e visões de futuro. Por ordem alfabética, apresentaria agora inicialmente Leonardo Souto, superintendente de tecnologia da Zurich, responsável por plataformas de personal line e também plataformas digitais, portais, bots, utilizada pela seguradora, corretoras e parceiros. Também apresento Ricardo Nishimura, sócio da Suite Hub, com 25 anos de experiência no mercado de seguros, atuou tanto em seguradoras quanto em insurtechs. Por último, mas não menos porque é ordem alfabética, Sérgio Mioto, formação em gestão de sistemas de informação e cerca de 20 anos de experiência no mercado de seguros, após assumir cargos executivos em seguradoras de primeiro nível e carreira de sucesso na Toque Marini, hoje CIO da renomada seguradora. Leonardo, por favor, fale um pouco da sua experiência e que opções de caminhos você enxerga para dar continuidade a esse processo de modernização do legado, obviamente, que não acaba nunca. É com você, Leonardo. Olá, Márcio. É um prazer estar aqui no evento. É um prazer dividir aqui esse debate com você, com o Sérgio, com o Ricardo. Vamos falar um pouquinho dos ERPs, né? E eu acho que vale uma reflexão. A gente começar um pouco da história dos ERPs do passado e para onde a gente caminha nesse momento. Então, os ERPs no passado eram plataformas que eu falo para as pessoas que eram quase uma seguradora inteira, né? Então, plataformas que atendem os processos do início ao fim, desde o momento da apotação, do seguro, até o momento da contabilização, o envio dos reportes para a SUSEP, que é o órgão regulador do mercado de seguros. Eram plataformas completas com N funcionalidades. Com o passar do tempo e, principalmente, um tema que agora está muito em alta em todos os mercados, em todas as indústrias, a gente está falando muito da questão da digitalização e aceleração. E isso vem mudando a forma como a gente está tratando os ERPs. E aqui eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência na Azuri também, algo que a gente já começou, está trabalhando e vem fazendo bons resultados. Então, a gente vem simplificando os ERPs, reduzindo a quantidade de funcionalidades que estão dentro desses ERPs, expondo essas funcionalidades via as APIs e construindo sistemas satélites que podem consumir essas informações. Com isso, a gente deixa um sistema mais especialista, a gente cria um sistema de administração de apólices. E funções é onde a gente precisa, principalmente em vendas, em canais digitais que a gente fornece o serviço para os nossos corretores, parceiros e segurados. A gente precisa de muita agilidade, a gente está fazendo isso em ferramentas que estão acopladas ao nosso ERP e consome todos esses serviços via API. Dessa maneira, a gente conseguiu também um outro ganho que sempre está nas pautas, que é a parte financeira, porque mexer nos ERPs, além de ser custoso, ele traz sempre um risco maior ao negócio, porque são alterações grandes na plataforma. Então, dessa maneira, respondo cada vez mais as APIs dos ERPs, passando as funcionalidades para as plataformas satélites, a gente tem conseguido ganhar bastante agilidade e manter as plataformas digitais operando. Muito bom, muito bom. Uma supervisão, obrigado por compartilhar a sua experiência. Sérgio, você quer compartilhar um pouquinho da sua experiência e como você vê esse futuro e integração entre as N soluções que acabam complementando esse ecossistema? O Leonardo foi muito feliz na colocação dele, principalmente quando ele aborda essa questão de ERP, plataforma, porque, na minha visão, eles se confundem, inclusive, esses termos. Você pode ter uma plataforma que, ao mesmo tempo, conversa com ERP e você pode ter um ERP integrado a uma plataforma, porque hoje, com o advento das APIs, de serviços e tudo mais, tudo é interligado, tudo acaba sendo interligado e por isso que esses temas são tão, como você mesmo mencionou na sua abertura, Omar, são tão contundentes, porque o que é um ERP, o que é uma plataforma, será que eles se misturam, será que eles se fundem ou efetivamente existe uma separação teórica ou é só semântica? Então, você foi muito feliz na abertura e o Léo muito feliz nas colocações dele em relação ao que eles têm feito na Zurich. Legal, e a estratégia, nesse caso, não passa por refazer o todo ou ter um projeto gigante, onde o risco, através do escopo, acaba sendo bastante grande, né? E é bastante interessante essa estratégia. Ricardo, o que você tem a dizer para a gente sobre essa parte de plataformas? Legal. Eu também partilho da mesma ideia aqui de vocês, do Sérgio, do Léo, de que sim, existe uma linha tênue aí quando a gente fala de plataforma, quando a gente fala de ERPs, mas para mim, acho que, quando eu me coloco aqui, olhando para a palavra plataforma, eu vejo que tem ligações com outros sistemas, outros periféricos, né? Então, para mim, eu acho que tem essa ideia de ter um core, né? Onde a gente faz um grande processamento e ter as plataformas que suportam e dão apoio a essa estrutura grande, né? Acho que, como o Léo disse, como histórico aí de seguradoras, que eu passei por algumas também, né? E sou estranho no ninho, né? Eu sou a enxurtec aqui no meio das seguradoras, mas eu via muito essa questão, né? Dos sistemas das seguradoras ou sendo tropicalizados ou comprando uma solução monolítica, que cobre o end-to-end, então, deixava pouco espaço ali para outros tipos de provedores, né? De soluções atuarem, porque, no fim, você comprava de ponta a ponta e quando você comprava de ponta a ponta, você comprou um sistema que ele era muito bom para grandes riscos, mas ele não era bom, por exemplo, para a vida ou não era bom para automóvel. E eu vejo que, assim, acho que por culpa das duas partes, não sei se é culpa a palavra certa, mas, assim, todo mundo fala assim, bom, já que eu tenho esse sistema aqui, põe essa funcionalidade do automóvel, põe aquela funcionalidade do seguro de vida, acaba virando aquele monstrengo todo que depois ninguém entende direito onde fica, todo mundo tem medo de meter a mão ali, parar de funcionar, ou de recortar aquele negócio todo, né? Então, leva uma customização ao limite do negócio. Então, quando eu penso em RP, eu penso nessa estrutura um pouco passada, não sei se é por questão de nomenclatura mesmo, mas me remete àquela estrutura mais monolítica ali do negócio end-to-end, e quando eu falo de plataforma, para mim vem esse ar novo, onde vai buscando e agregando soluções diferentes, provedores diferentes até, em busca de uma solução melhor. Muito bom, bacana. Leonardo, pegando a tua experiência, como é que você vê essa parte de pacotes internacionais, a necessidade de localização, e como é que mescla soluções próprias e locais que atendem ao mercado com algo core que eventualmente existe dentro de casa? Eu vou pegar um gancho da fala do Ricardo, e vou fazer o link aqui com a questão de pacotes, né? Então, os pacotes, eles fazem sempre um benefício, porque ele já vem com diversas funcionalidades desenvolvidas, então a gente ganha em tempo, no momento de projeto, tá bom? Porém, o Ricardo foi feliz aqui quando ele colocou que na indústria de seguros, a gente tem uma diversidade muito grande, então não dá para a gente imaginar que uma plataforma faça processos end-to-end de seguro de automóvel, de previdência, ou de seguro de linhas financeiras. São produtos com características muito distintas. E aí não adianta a gente querer encaixar tudo isso dentro da plataforma. Então, a utilização de pacotes, ela é sempre benéfica. Pacotes internacionais trazem desafios, então eu passei muito isso aqui dentro. Por quê? Porque o Brasil tem uma questão de volume de negócios distinto de outros mercados. Então, ele traz diversos desafios quando a gente pega essas questões de volume. Mas é importante sempre a gente estar olhando os pacotes e olhar, como o Sérgio falou, as plataformas que vão se agregando para esse pacote. E aí a gente faz um reaproveitamento do melhor das funcionalidades de cada uma das ferramentas. Perfeito. Perfeito. O que você falou faz muito sentido. Leonardo, obrigado por compartilhar essa sua experiência. Sérgio, a gente está falando aqui de pacotes, a gente está falando de RP, mas eventualmente tem também a possibilidade de desenvolvimento interno, usando aceleradores, trabalhando um know-how local. Sempre vai depender, obviamente, do escopo da estratégia da seguradora, do time to market, de como ela vê o seu diferencial através da tecnologia. Você quer comentar um pouquinho esse processo? Claro, Márcio. Bom, primeiro é que eu acho que não tem certo ou errado. Isso vai de acordo com a linha de negócio, com a necessidade de cada seguradora, você ser plataforma, você ter um RP, você ter um pacote fechado, ou muitas vezes, como algumas seguradoras, como o caso que o Léo comentou da Zurich, que às vezes você é meio que obrigado a utilizar aquela plataforma ou aquele pacote, porque é uma imposição do grupo. E eu posso dizer que eu passei por isso em uma outra seguradora, antes da Tóquio, onde nós tínhamos um desenvolvimento interno muito forte, e éramos muito reconhecidos no mercado por termos ótimas soluções tecnológicas em cima desse nosso desenvolvimento interno. E aí veio a demanda da gente migrar todo esse nosso sistema, que era um core, com várias aplicações plugadas, onde a gente fazia muita utilização de serviço. Então, quer dizer, existiam sim os sistemas satélites, mas todos eles conversavam com um core único. Isso realmente trouxe muita agilidade no desenvolvimento, trouxe muita segurança, porque a gente passou a compartilhar soluções já existentes, a reaproveitar sistemas, reaproveitar componentes, isso agiliza demais o desenvolvimento, o Léo comentou na primeira fala dele. E aí depois veio essa necessidade de a gente migrar para essa plataforma internacional, e aí a coisa ficou um pouco mais engessada. Principalmente quando você tem uma plataforma única que atende diversos países, cada um com as suas características, cada um com as suas necessidades, e o Brasil aqui tem as suas especificidades. Não adianta eu querer comparar o Brasil com a Europa, que não é igual, o seguro que é vendido lá não é igual ao vendido aqui, o sinistro regulado lá não é igual ao regulado aqui, e assim vai. O Brasil é o Brasil, tem as especificidades, tem a SUSEP, que é muito rígida. Então, isso por si só já é uma grande diferença. E hoje na Tóquio, a gente tem um desenvolvimento interno muito forte também. O que eu, no meu entendimento, é o melhor negócio para Tóquio, porque a gente pode fazer os tailor-made, as soluções sob medida para os nossos negócios, para os nossos parceiros, e é claro, a gente não abre mão, tendo ótimas soluções, da gente integrar com o nosso core, ou com os nossos sistemas satélites. É assim que hoje a Tóquio trabalha. Não temos pacotes internacionais, não temos uma plataforma, um RP, temos um core, com vários sistemas satélites plugados nesse core. Sem dúvida, Brasil, primeiro, a gente eventualmente não compartilha de produtos internacionalizados. Depois, a SUSEP faz uma idiosincrasia no mercado local, que depois é difícil entender. Muitas vezes, o gringo não entende o porquê que funciona no mundo todo, e não funciona aqui no Brasil. Então, esse assunto é bastante interessante. Ricardo, fala um pouquinho das possibilidades de extensões, e dos sistemas especialistas, e serviços via API, dando celeridade a algo que a seguradora já tem. Falo sim. Inclusive, eu posso até comentar um pouquinho, dessa questão de integração, porque é uma coisa que faz muito sentido. Cada seguradora trabalha com a sua própria plataforma, o seu próprio RP, e sabemos que nem sempre todo mundo vai para o mesmo caminho. Então, eu como provedor de serviços aqui, então, estando entre o canal de distribuição e as seguradoras, eu tenho o compromisso do meu lado de entender que o mercado é diferente, de que as seguradoras trabalham diferentemente entre si, e fazer com que o que eu faça, desenvolva para o mercado, seja facilmente adaptado para o modelo. Tanto, independente de trabalhar com um produto X, ou uma seguradora Y, eu sempre estou pensando em como que eu vou tornar essa parte que eu sou, o SETRB meio de campo, o mais flexível possível. Então, é tirar a complexidade sistêmica da conversa, de uma conversa de negócio, entendendo que existem diferenças ali com relação a seguradoras. Então, trabalhando com APIs, tem produtos que eu não trabalho com API, entendo isso, o mercado também vai ficando pronto com o tempo, então, produtos que são mais comercializados, ou que existem uma maior necessidade, são feitos primeiro. Então, esses vão sendo modificados. Então, eu também vou acompanhando junto com o mercado todo esse movimento. Perfeito. E aí, você tem flexibilidade entre o que você integra e o que ela já tem, e complementa e faz a extensão. Leonardo, eu estava pensando aqui sobre um outro assunto que termina essa mesma discussão, se nós acreditamos ou não num sistema único para todos os ramos. ou seja, se o conceito de ter um sistema único ou tem gente que chama de chassi, tem gente que chama de N maneiras, mas assim, é conveniente ou existe um custo-benefício de jogar todos os ramos dentro de uma mesma solução? Márcio, tem um desafio grande, como eu falei anteriormente. Uma seguradora que é multiprodutos, em que trabalha com previdência privada, trabalha com produtos da linha de personal lines, então, almóvel, residencial, produtos de grandes riscos, são nichos muito diferentes. tá bom? Então, a gente precisa de entender onde que é o ponto de inflexão, até onde a gente pode reaproveitar essas plataformas entre si, tá bom? Então, me parece que se a gente tiver a plataforma muito especializada para um determinado processo, sim, pode ser reaproveitado. Existem componentes, na minha visão, que podem ser reaproveitados, então, componentes de cobrança, uma parte muito específica de emissão de apólice, mas o fluxo do início ao fim, ser reaproveitado para todas as linhas de negócio, eu acho que ele acaba sendo muito custoso, todo o processo de desenvolvimento dele. Eu gosto de especializar em alguns temas específicos. Concordo, eu acho que muitas vezes o custo-benefício está na avaliação do escopo e do esforço que é necessário para se tentar ter algo único ou, eventualmente, atender aqueles pontos específicos daquele ramo com soluções específicas, obviamente, tendo um conceito de relacionamento com cliente único, de base de dados única, etc., mas não necessariamente com o RP ou as plataformas sendo únicas para todos os produtos. Até porque, às vezes, é muito custoso você trabalhar com plataformas únicas para a empresa inteira e, eventualmente, os times e as variações e as necessidades de cada ramo às vezes direcionam para outras coisas. Claro, por outro lado, me faz todo sentido, me parece que faz todo sentido, a área de pessoas, a par de vida, a previdência, investimentos e outras coisas, mas estarem tudo coordenadas dentro de uma mesma visão, de um mesmo atendimento, de um mesmo processo e de vendas casadas. Mas, assim, trabalhar produtos e ramos muito diferentes, como você citou, grandes riscos com alguma coisa mais de personal lines, vejo bastante difícil. Sérgio, você quer comentar um pouquinho sobre essa especialização de sistemas barra ramos ou a necessidade do time to market de determinadas vendas que, eventualmente, não justifica colocar dentro de um legado mais extenso? Márcio, eu compartilho do que o Leonardo falou, mas eu vejo que existe a possibilidade de, quando a gente fala de cotadores, você sim ter esse desenho de chassi único. Claro que existe a especificidade de cada produto, o grandes riscos é bem diferente do massificados, a parte de personal lines, a parte de vida também é uma parte mais diferente, mas se você tem um chassi único que transporta essas informações para o teu core, ainda que existam essas especificidades, você pode formatar o teu produto de acordo com a característica de cada um deles. Você pode ter um tarificador para cada um dos produtos, você pode ter as regras de negócio, você pode ter as definições do produto, enfim, cláusulas, coberturas, mas tudo isso pode ser, sim, convertido num chassi único de transporte para o teu corpo. então eu tive já o prazer de trabalhar com uma solução dessa no passado e nós somos muito felizes nisso e é o que eu estou tentando direcionar hoje na Tóquio Marini, a gente construir, porque hoje cada produto que eu tenho e cada vez menos isso, ele tem um formato de transporte para chegar no corpo, então eu quero unificar isso porque eu ganho nessa unificação de processo, porque em vez de eu ter vários projetos ou vários processos para cuidar, eu tenho um único processo e aí sim eu posso dar a dimensão que eu quiser nesse chassi, sem perder, claro, as características de produto, a especificidade de cada produto, mas tendo sim uma cadeia única, uma esteira única de transporte para que esses produtos cheguem no core. Eu acho que quando a gente tenta dar essa roupagem, essa unificidade nos produtos, você tem um ganho maior aí na hora de fazer a manutenção e desenvolvimento de projetos ou até nas demandas do dia a dia. E sobretudo na jornada do cliente, se ele tem uma jornada que seja pensada e equivalente, produto a produto, que ele se sinta em casa e não acha que está em seguradoras diferentes, e vamos para o outro lado que eu não estou falando só nas interações ou no sinistro. Estou falando também quando você tem uma oferta para o cliente, quando você tem uma visão única de cliente, quando você, na hora da oferta, vê o cliente de uma forma mais complexa e pode fazer oferta de múltiplos segmentos, produtos complementares e etc. Essa que é a modernidade. Também enxerga a mesma coisa. Ricardo, você acredita em aceleradores de desenvolvimento tipo no code da vida? Sim, sim. É uma forte tendência, onde a gente consegue formatar uma arquitetura sistêmica flexível o suficiente para que as necessidades de uma área de negócio sejam atendidas e não precise necessariamente tudo virar um projeto, tudo virar uma especificação, tudo virar alguma coisa relacionada à tecnologia, mas sim dando poder à ponta, o interessado da parte de negócios para poder fazer um produto time to market muito mais rápido e mais fácil também. Legal. E, Leonardo, essa parte que talvez possa coordenar, possa orquestrar todas essas APIs e toda essa jornada em cima de um BPM, por exemplo, vocês também têm essa experiência lá na Zurich? Sim. hoje, principalmente, com a quantidade de APIs que a gente tem, a quantidade de plataformas é fundamental a gente ter uma ferramenta para fazer toda essa orquestração, tanto pelo ponto de vista de segurança, quanto pelo ponto de vista de gestão da ferramenta. É fundamental hoje, com a quantidade de APIs que a gente precisa para rodar o negócio, ter uma ferramenta para fazer essa gestão. perfeito. Gente, a gente falou muito, acho que a gente chegou a arranhar o assunto, o assunto é muito interessante e profundo, eu agradeço a participação de todos vocês, realmente foi muito rica a nossa discussão. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu.